O que a gente vê na queda é um drama. E que drama é esse? A metáfora queda já nos dá essa noção. A queda já é uma metáfora onde a gente está sob uma condição e a queda nos faz pensar uma condição inferior, uma condição menor. Uma condição de queda é, portanto, uma condição inferior à que se estava. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar na metáfora da queda, e isso não significa que a queda seja metafórica, entenderam isso? Mas, pensando na metáfora da queda, é que a metáfora nos chama a atenção para uma realidade, de que existe uma realidade antes e existe uma realidade posterior. Existe uma realidade que vem depois. Então, são duas realidades. E a gente não pode pensar, e talvez a melhor forma, melhor dizendo, a melhor forma de se pensar a mudança dessa realidade que vem acompanhada de mudanças de condição, mudanças de visão, mudanças de perspectiva, mudança de tudo, absolutamente de tudo. Essa mudança de realidade é melhor interpretada exatamente pela queda. Porque não é uma mudança de uma realidade para outra que seria uma realidade compatível com a outra. São realidades incompatíveis. São duas realidades. E o drama do Evangelho mostra que essas duas realidades são vivenciadas dentro de um contraste entre o que a gente chama de antes e depois. Então, a gente, quando vai definir o homem, quando se pergunta para um cristão, para um evangélico, o que é o homem, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é qual? De que homem você está falando? De que realidade você está falando? Porque, obviamente, para o cristão, para o evangélico, a humanidade, principalmente no estado de vida que a gente vive hoje, na condição que a gente vive hoje e a realidade que a gente vive hoje, ela marca uma posição no mundo muito diferente daquela que os nossos primeiros pais marcaram e viveram. Então, nesse sentido, todas as vezes que a gente pensa em queda, ao mesmo tempo que a gente pensa a metáfora de uma condição que era elevada para uma condição que não é mais elevada e que é inferior àquela condição passada, a gente pensa isso em uma dimensão temporal, o antes e o depois. Então, nesse sentido, a queda, ela é, portanto, a mudança de um status superior para um status inferior. e hoje.